Um documento importante para qualquer investidor é o guia de recomendações. Nele você encontra uma lista de ações, indicações como o preço-alvo daquele papel, o preço que o analista acredita que aquela ação pode chegar, o preço atual dela, o risco e a recomendação, compra, venda ou neutra. Para chegar a essas recomendações, o analista avalia uma série de informações sobre a empresa. Se ela consegue aumentar a sua lucratividade, se ela consegue aumentar a receita, melhorar gerenciamento de custo, patrimônio, entre outros dados. Assim, o analista consegue estimar um valor para aquela empresa, entender a que preço pode chegar uma ação e fazer a recomendação, compra, venda ou neutra. Neutra significa que o valor estimado, na visão do analista, claro, está muito próximo ao preço de tela daquela ação. Ou seja, essa ação está sendo negociada no mercado a um preço muito próximo do que o analista considera justo. A recomendação leva em conta também o desempenho daquela ação em relação ao mercado como um todo, comparando com um índice, por exemplo. Ela pode ser melhor, igual ou pior que o mercado. No caso, a neutra tem um desempenho esperado parecido com o do mercado.